MESTRE DO COD E no jogo, a Pace Keeper Mark 2, gurizada, pra quem não sabe, essa arma aqui, teve uma edição dela lá no Black Ops 1, foi a primeira arma a vir por DLC, né, gurizada, lá no Black Ops 2, aliás, desculpe, no Black Ops 2, então a gente vai fazer uma gameplayzinha jogando com ela aqui, eu tô na conta do meu inscrito, então um salve pra ele, é por GFAM, ZL, SP, eu não sei o nome certo dele, eu me esqueci pra falar a verdade, mas muito obrigado por me prestar a conta, vamos testar essa arminha aqui, ver qual é que é, ela tá nas classes das Assault, lá no Black Ops 2 ela era uma SMG, que funcionava também como uma Assault, vamos ver como é que ela tá aqui no Black Ops 3, beleza, ele deu prestígio nela, então ainda não tem todas as coisas liberadas, deixa eu só colocar na ordem aqui, porque é costume, né, vou deixar o fantasma, deixa eu só ver o que tem pra nós colocar aqui, vou colocar uma empunhadura também, que a gente tem liberada aqui, a mira vai essa, camuflagem vai essa mesmo, deixa eu dar uma olhada no especialista, eu vou mudar, vou botar aqui o foco de combate, série de pontuação também eu vou mudar, o EV, espectro e reps, tô há um mês sem jogar código, gurizada, então vai ser minha volta aí, vocês viram também que não teve vídeo no canal, tô há mais ou menos um mês sem jogar, vamos ver como é que vai ser minha volta aqui no jogo, beleza, então vou dar aquele cortezinho, vou procurar a partida e assim que eu achar, eu volto, beleza, aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, no mapa Fringe, mata, mata, em equipe, vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui na nossa volta, jogar o game, como eu falei pra vocês aí, um mês sem jogar, tenho jogado bastante o Raybon 6, então vamos ver aí o que a gente consegue arrumar, né galera, vamos tentar pegar aquele rapzinho de lei, e o mais importante, né cara, testar a arminha aí, né moleque, o pingzinho tá excelente, 50 é tudo que eu sempre quis, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né gurizada. Vou tentar postar mais gameplay aí, inclusive nessa conta do inscrito também tem a Light Machine Gun, então vai ter vídeo aí no canal jogando, mostrando pra vocês e pá, então fiquem ligados aí, já vamos ver se a gente pega aquele primeiro carinha que vem aqui, ó, ele tá por aqui, beleza, já matei, vamos ver se tem algum vagabundo aqui, tem um cara ali, vamos vazar, vamos ver se a gente consegue pegar ele pelas costas, vai na frente Gamigo, ó o cara aqui moleque, opa, a mira tá como? tá um lixo, tá um lixo, né mano, muito tempo sem jogar, é até normal, né cara, tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó, pode vir carinha, pode vir que eu sei que tu quer vir, já pegamos o primeiro AV, tem uns moleque aqui, ó, vamos dar uma acalmada, dar uma segurada aqui, Ah, velho, tentei escapar, bom, já tô 5-1, mano, tô 5-1, tá bom, né velho, o Raps eu tenho que pegar, né mano, mesmo um tempão sem jogar, o Rapsinho delay tem que vir, cadê aquele moleque? É, ela não parece que tem um dano muito forte, mano, mas ela tem um fire rate mais, parece que tá mais, mais rápido que era no Black Ops 2, galera. No Black Ops 2 ela atirava não tão rápido que parece que ela tá atirando mais rápido, a princípio eu tô gostando, mano. Ah, não, 9-2, a gente começou bem, mano, a gente só tá morrendo, mas tá bom, o cara tá destruindo o AV também. E tem um detalhe muito importante, ela tá sem estoque, e eu gosto muito da arma com estoque, mano, eu acho essencial pra falar a verdade. Eita, ah, morri, 10-3, tá bom, vamos lá, pelo menos dá pra vocês ver um pouquinho da arma, agulizada. Beleza, peguei um kill aqui, esses caras tão destruindo o AV, mano, isso aí fode. Vamos ver se a gente pega aquele cara que tá por aqui, vamos tentar dar um, uma andada pra um lugar diferente aqui, ver se a gente consegue pegar esse Raps aí, né, mano. Tem um cara vindo aqui, passou correndo, beleza. Tem mais um aqui, essa aí ouviu os tiros, não foi nem os passos. Opa! Beleza, vamos lá, se eu pegar dois kills com o meu Specialist aqui, eu já pego o Espectro. Então vamos dar aquela marcada aqui, ó. Tem cara lá em cima. Nossa, amiguinho queimou os caras tudo aqui. Ai! Nossa senhora, mano. 50 aqui, o gurizada, ó o cara lá. Não foi uma boa hora pra usar isso aqui. Pode matar, velho, pode matar e me dar assistência que eu quero. Nossa, boa. Uma kill, uma kill. Uma kill, vem. Quem vai? Vai, cara, aparece! Tá acabando. Acabou o meu especialista. Preciso de duas kill, gurizada. Pensei que era amigo aqui, era inimigo. Boa, soltou o EV pra nós. É isso aí, teammate. Matei o carinha aqui. Ela tá sem os carregadores rápidos também. Peguei o Espectro, beleza. Vamos dar aquela... Sabedoria aqui, né, mano? Vamos dar uma volta por aqui, ver se a gente consegue pegar alguém de longe. Tem um cara de sniper lá, já vaza daqui. Vamos lá, Espectro. Vamos lá que tu vai pegar o Raps pra nós, moleque. Já estamos 21 barra 3. Uma kill, eu acho. Tem um cara vindo aqui. Boa, gurizada. Já foi o Raps, mano. É isso que eu queria, mano. Só pegar o Raps. Nossa, a volta não tá tão ruim assim, mano. Matei o carinha aqui. 25 barra 3. Agora o Raps vai lá pra arregaçar o edifício dos caras, hein, mano. Vamos ver se a gente pega uns caras por aqui. Um mês sem jogar, mano. Vocês podem perguntar pra quem vocês... Quem vocês quiser. Pro flex, se vocês quiser. Quem conhece ele aí. Que ele tem jogado bastante comigo. Pra vocês verem que eu não tenho jogado mesmo. Nossa, velho. Nem cliquei, hein. Ah, mas o cara tava mirando ali. Não tinha nem como, mano. 29 barra 4. Vambora. Ó, o cara aqui. Ah, velho. Mas a mira, né, mano. É só... Só se acostumar que volta, né, mano. Mirei certinho aquele cara ali. Vamos ver se... Dá tempo de nós pegar mais alguma coisa aqui, né, gurisaro. Vamos soltar isso aqui, ó. Que daí qualquer assistência... Tem um vagabundo aqui em cima. Tem um vagabundo aqui em cima. Matei. Ah, mano. Se eu tivesse pego aquele kill, já ia pegar outro... Outro... Espetro, gurizada. Essa aí eu não matei porque eu não tinha estoque, mano. E porque a mira não tá 100% ainda. Mas tá bom. Vamos terminar a gameplay aqui. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele like. O favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo. Dessa gameplay eu não joguei tão bem assim, galera. Mas eu tô realmente aí um mês sem jogar. Então, tamo voltando aí aos poucos. Mas foi uma gameplay mais ou menos, né, mano. Completei um desafio ali. Ó, o cara aqui. Sorte que era ruim. Ele vai pular aqui. Ele pulou, pulou. Mata. Não. Vai, a Fainon é nossa, hein. A Fainon é nossa, gurizada. Vamos pegar essa Fainon aí, mano. Vamos dar aquela ruxada aqui. Tem um cara aqui, ó. Pulou aqui. Vem cá. Matei. A Fainon é nossa, moleque. 44 barra 8 depois de um mês sem jogar aí. Então é isso aí, galera. Vai ter mais vídeo com essa arma aqui no canal, provavelmente. Quero mais uma vez agradecer um inscrito que me passou a conta aqui. Então vai ter vídeo também da nova Light Machine Gun aí no canal. Fiquem ligados. Se você não for inscrito, se inscreva. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.